Começamos um novo ano e o desejo dos piauienses é o mesmo de todos os brasileiros. Que venha logo a vacina contra a Covid-19. Só que este desejo ainda não tem data para acontecer, pelo menos por aqui. Realidade diferente de outros países onde a vacina já é uma realidade. Cintia é uma piauiense que mora nos Estados Unidos. E lá a vacina da Covid-19 já começou. A nossa vacinação foi dividida em três fases. A primeira fase começou no dia 28 de dezembro para todos os profissionais da área de saúde. A segunda fase deve começar no final do mês de janeiro para todos os profissionais da área alimentícias. E a terceira fase vai ter início no final da primavera para todo o restante da população. Já Rita mora em Portugal. No dia 26 de dezembro recebi uma mensagem no celular informando que no dia 27 iniciaria a primeira fase de vacinação para a Covid-19. Num plano de três fases. E assim aconteceu. Na Alemanha onde Célia mora, a campanha de vacinação começou também logo depois do Natal. Estamos otimistas e confiantes. Pelo menos 50 países já começaram a vacinação contra a Covid-19. Enquanto isso, o Brasil segue com um plano de imunização cheio de incertezas. E sem uma data precisa de quando a vacina deve começar. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa mais otimista seria para o dia 20 de janeiro. Mas há a possibilidade também do dia 10 de fevereiro. Só que até agora não estão assegurados os recursos para a compra do básico, seringa e agulha. Em Teresina, a população reclama da demora. Rapaz, essa demora para mim faz parte do governo. Porque o governo em si, até o presente momento, vai deixar milhares de brasileiros morrerem para depois aparecer essa vacina. Está faltando mais interesse também. Acho que os que têm mais condição, mais dinheiro, vão logo adquirindo e a gente vai ficando para trás, como um país que sempre está atrás. A gente está muito confiante nas autoridades que estão se interessando. A gente vai me esperar com fé e esperança. Eu estou da primeira da fila quando chegar. Neste momento, seis vacinas estão sendo usadas no mundo. Mas a previsão é que o Brasil trabalhe com duas. A chinesa, a Coronavac, e a de Oxford, AstraZeneca. Mas a Anvisa ainda não autorizou o uso de nenhuma. Independente de qual seja, este infectologista diz que precisamos iniciar a vacinação o quanto antes. A principal importância, neste primeiro momento, seria aquela de diminuir o número de pessoas doentes. Na medida que se diminui o número de pessoas doentes, também eu vou estar protegendo aqueles grupos de risco. Seriam as populações iniciais a serem vacinadas. Diminuir as complicações, tanto as sequelas por doença grave, quanto também os óbitos. O importante é que a gente defina logo o calendário de vacinação aqui no Brasil para que inicie logo esse processo.